As construções metálicas, elas são o futuro? Com o diretor da CB Metal Construções Metálicas, Cristiano Siqueira. Cristiano, nós poderíamos dizer que a construção metálica é o futuro? Sim, com certeza, Leorinha. A construção metálica hoje veio para ficar. Cada dia mais, está sendo mais utilizada a estrutura metálica. Por quê? Uma construção limpa, sem resíduo e a natureza agradece. É isso mesmo. Enfim, são inúmeras coisas que a gente pode pontuar. Essa questão que você mencionou da natureza, ela é extremamente importante. Agora, por que a natureza agradece, digamos assim? Quais são as características da construção metálica que dão aí um benefício à sustentabilidade? Um dos grandes motivos é que a construção metálica pode ser uma fonte renovável e a gente consegue ter menos resíduos na natureza. Conforme tendo menos resíduos na natureza, menor o desgaste da nossa natureza. É isso mesmo. Quer dizer que vocês, quando vocês vão fazer qualquer obra em construção metálica, tem poucos resíduos? Quer dizer, o lixo, digamos assim, da obra, o entulho que vai para a caçamba, ele é sempre muito pequeno? A gente consegue praticamente a zero. O máximo 2% da obra que não é reutilizado. Então, a gente consegue... não tem desperdício nenhum. Praticamente zero. E falando em desperdício, vamos falar de tempo. Porque tempo é dinheiro, principalmente quando a gente está falando em obra. Uma obra que demora muito tempo para ser entregue, ela se torna uma obra muito cara, em primeiro lugar. E segundo, a pessoa muitas vezes, principalmente quando a gente fala de ambientes comerciais, a pessoa precisa montar um galpão, uma loja, um escritório, enfim, seja lá o que for, às vezes ela tem prazo. Como é que é a questão do tempo com a construção metálica? Com a construção metálica, a gente consegue reduzir em até 60% do tempo de uma construção convencional. 60%? Sim, 60%. E por quê? O que faz com que a construção metálica seja tão mais rápida? É, porque a construção convencional, você tem que armar as formas, encher de concreto, fazer as bases, não demora muito tempo. A construção metálica, ela já vem cá com o baldrame pronto e só subir as paredes já estão prontas. Quer dizer que você, quando você... Como é que funciona essa questão de, digamos, de chegar, né, com as peças prontas? A gente, eu fico imaginando assim, é como se fosse um Lego. Você tem um monte de peças que você faz a partir de um projeto, chega lá e monta? Sim, como se fosse um quebra-cabeça, né? A gente vem com o projeto, já com as peças cortadas na medida, e a gente só chega na obra e monta. Então é muito rápido, então reduz muito o tempo. Olha só, quer dizer, nós estamos falando então aqui de tempo, de economia de tempo, e isso significa economia de orçamento. Nós estamos falando de sustentabilidade. Agora, e a questão do layout, digamos assim, né, da estética da construção metálica? Como é que é? Porque as pessoas quando pensam em construção metálica, elas já pensam em coisas muito modernas. É possível ser feito em qualquer estilo? Sim, a construção metálica, ela tem ampla visão. Para a arquitetura, é uma excelente. Você elimina pilares, você tem vãos maiores, com uma viga menor, com uma viga menor que fosse de concreto. Contando que o concreto a cada um metro, ele tem que ser 10 centímetros de viga, então se tem 10 metros de vão, você tem que ter uma viga de um metro. Na estrutura metálica, uma viga de 25 já resolveria o problema. Gente, quer dizer que esses grandes vãos, quando você faz a estrutura metálica, você não precisa daqueles pilares, é isso? Sim, com um cálculo estrutural bem feito, com um profissional, a gente elimina. A gente consegue fazer vãos até de 25 metros. 25 metros, o vão inteiro livre? Sim, é um pilar. Garagens em balanços, casas em balanços, dá para fazer N coisas. Gente, olha que legal. Hoje em dia, quando a gente fala de grandes vãos, isso é muito bacana dentro da arquitetura, porque hoje, diferente de antigamente, né Cristiano, as pessoas elas querem ambientes amplos, integrados. Quer dizer, você tem um ambiente amplo, que aí você tem, vamos falar num espaço residencial, por exemplo. Você tem lá a sala de TV, o living, a sala de jantar, tudo num único espaço. Antigamente era tudo salinha, né? Sala, sala, sala. Hoje em dia, não. Você nota que as pessoas, elas gostam disso, elas buscam isso. E a construção metálica é uma solução, então? Sim, hoje o mundo está caminhando, quanto mais o povo quer mais praticidade dentro da sua casa. E quer ter tudo num ambiente acoprado. Então, você ter uma área gourmet, uma sala, uma sala de jantar, tudo no mesmo ambiente, sem pilares no meio, para se a gente ficar, fazer um ambiente só, se tornar um ambiente só. Então, a construção metálica vem, vem muito para isso. E na rapidez, contando que tempo é dinheiro, então a construção metálica veio para ficar. É isso aí. Agora, vamos falar da equipe. Vocês têm uma grande equipe, uma equipe extremamente qualificada. E isso é super importante, né? Sim, todos os nossos colaboradores, eles vêm da indústria pesada. Então, a gente tem uma ampla experiência, muitos trabalharam em várias usinas no Brasil, trabalharam até em Petrobras. Então, são todos profissionais experientes. A nossa equipe de engenharia são profissionais experientes também. Então, a gente está bem amparado para fazer qualquer tipo de projeto. Cristiano, você mencionou engenheiros. Isso quer dizer que a CB Metal conta com engenheiros que fazem os cálculos estruturais? É isso? É esse o papel do engenheiro? O papel deles é pegar o projeto arquitetônico e fazer um cálculo estrutural. Porque, vamos colocar um exemplo. Se uma estrutura tiver superestimada, tipo 18 toneladas, um exemplo, talvez aquilo não é necessário. Talvez a gente consiga reduzir com segurança para 14, 15 toneladas. E se a gente conseguir reduzir, a gente consegue passar isso para o cliente. Com segurança, o cliente vai reduzir o custo. Olha que legal. Quer dizer que dentro de um bom cálculo estrutural, você tem aí a possibilidade, não só de segurança, né? Porque você oferece segurança, mas muitas vezes também de economia. Você vai usar extremamente o que é necessário. Sim, a gente vai colocar realmente o que é necessário em cima das normas de segurança. A gente não vai colocar nenhuma viga superestimada, com superpeso, sem necessidade. Olha que legal. Cristiano, parabéns pelo trabalho que a CB Metal executa. Um trabalho de excelência. Nós já tivemos a oportunidade de estar em muitas obras da CB Metal. Já tivemos alguns profissionais já convidados, trazendo aí projetos com a CB Metal, com a excelência do trabalho que vocês têm. E parabéns. A CB Metal, com toda essa estrutura que oferece, só apresentei a cidade, trazendo obras com segurança e com layout sensacional. Muito obrigado, Alinha. Realmente, a CB Metal entrega um trabalho de excelência, com segurança e, o mais importante, com rapidez, economia para o cliente. Obrigado, Alinha. Obrigado. Obrigado.